Uma particularidade, sempre que o Pedro Gonçalves mexe, mexe bem e dá resultado Estás a ver como é que é, né? As substituições têm acertado, né? Temos que dar mérito também ao Kota Love, que está ali com a Jeová Nunca falamos do Love Olha, até por acaso Ele também tem sido um bom adjunto, porque ele é muito interventivo também no jogo Ele está sempre ali a passar também indicações aos jogadores Está sempre a conversar com o treinador Eu creio que essa intrusão entre eles e os dois é que está a causar isso, tá vendo? E nós estamos a caminhar mesmo juntos, tá vendo? E isso é muito bom, mano As substituições têm sido mesmo feitas, tipo, no tempo certo Sim, sim